Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal e bem-vindos a esse vídeo. Estou com recebidão da Tera Cosméticos. Gente, é uma empresa nacional que começou na perfumaria fazendo perfumes inspirados. Eles também têm perfumes autorais, agora criações próprias. Mas assim, eles se consagraram com perfumes inspirados e perfumes importados. Uma coisa que eu sempre tive curiosidade na Tera é que eles têm alguns perfumes meio fora do radar. Não são aqueles clássicos batidos, eles têm também, né? Good Girl, Olimpia, La Vie é Belle. Mas sabe alguns flunkers ou alguns perfumes que ficam assim, meio esquecidinhos, as marcas não precisam trazer? A Tera tem. Inclusive, gente, tem o amor da minha vida, que é descontinuado e o da Tera tá igualzinho. Então eu fiquei muito feliz. Então esse vídeo, antes de tudo, é um agradecimento à Magna, que é uma seguidora do canal, que foi quem falou sobre mim para o Mário, que é o responsável pela Tera. Então, acima de tudo, muito obrigada e muito carinho para a Magna. E, gente, é fundamental a gente ter seguidores assim, amigos, parceiros e que confiam no trabalho da gente, indicam, porque é assim que a gente é visto. Então, assim, eu só posso agradecer a ela e a outras seguidoras que também estão ajudando aqui, apoiando o canal. Às vezes enviam perfume para eu fazer uma resenha e entendem que o canal é totalmente autoral, não tem o apoio, não tem o patrocínio. Então, assim, para eu conhecer certas coisas, só com o apoio de vocês, para que as marcas me enxerguem, né? Então, assim, muita gratidão, viu? Porque quando vocês vão lá no perfil de alguma marca, ah, e manda para a Sul do Perfumando, se ela vai gostar, coisa e tal, a opinião dela é importante, isso ajuda muito o canal. Então, quem puder fazer, desde já, meu muito obrigado. Então, um beijo carinhoso para a Magna nesse vídeo, também para o Mário, claro, que comprou aí essa ideia, né? E vamos conhecer os usadinhos, os... é, usadinhos, sim. Porque eu usei tudo para trazer para vocês, mas os recebidinhos da Terra. E já vou lembrá-los, desde já, que a gente está com cupom de desconto na Terra agora. É o Perfumando-se 5. Então, vamos lá para o vídeo. Gente, não é uma resenha, porque, assim, é muita coisa, não dá para fazer uma resenha de todos, senão o vídeo vai ficar com uma hora. Mas eu vou fazer comentários, assim, rápidos sobre cada um deles. E eu vou começar com os quatro que eu mais gostei. Mas eu vou começar com o número 1 do meu coração, que é o Madri. E, assim, já tinha tempos que eu estava de olho no Madri, mas eu tinha uma dúvida, e por isso que eu não tinha comprado, tá? O Madri é inspirado, gente, em um dos meus perfumes da vida, que é o Mongerlan. Só que algumas pessoas tinham me dito que ele é inspirado no Mongerlan EDP. E o que eu amo e tenho é o EDT. E eu já tinha provado, né, o Parfum antes, e eu tinha achado ele muito doce. Eu acho que ele lembra muito o Coffee Duo, né? Não é o que eu amo tanto, tipo, eu gosto, mas não é o que eu amo tanto. Mas aí, gente, eu não parei para pensar uma coisa. Mas a Terra, ela não faz o perfume idêntico, ela faz uma inspiração. Então, assim, coincidentemente, ou não, não sei também, o Madri, ele veio igualzinho ao perfume que eu amo, que é o EDT. E ele está menos doce, né, e mais fresco do que o Parfum, tá? Gente, olha, olha, gente, sem palavras. Ele está simplesmente incrível. Ele é um dos perfumes doces, assim, que eu acho mais elegantes. Ele tem cara, assim, de perfume importado, de perfume francês, chique. Aquela vibe, assim, de mulherão, sabe? Ele tem aquela mistura da lavanda com caramelo, com a baunilha, mas não é um perfume que eu considero quente. É um perfume que eu consigo usar no calor. Eu usei, inclusive, esses dias no sol, sob o sol, sabe? E não me incomodou. Ele é um cheiro muito fino. É um floral com um do sor chique, elegante, nada enjoado, nada do cheiro de pudim, nada do cheiro infantil. Ele é elegante e sexy, tá? É um cheiro fabuloso. Se você gosta do coffee woman do Boticário, mas acha muito melado, muito doce, pesado, com certeza você vai gostar do Madrid, porque é uma versão mais floral, menos doce, mais gostosa, com uma fixação e uma projeção muito boas. É uma projeção elegante, tá? Não é aquela projeção invasiva. Então, você pode usar em qualquer lugar. Você vai estar cheirosa, você vai estar chique, você vai estar sensual. Não vai estar matando ninguém, porque ele tem aquela projeção mais assim, sabe? Não é aquela que, ai, sentou no último banco da igreja e todo mundo tá sentindo. Não. Vai sentir quem tiver do seu ladinho, quem te abraçar. Mas ele é um perfume muito chique, gente. Muito delicioso, eu tô apaixonada. O segundo que eu mais amei é o Lulu. Ele é o inspirado também em outro perfume da minha vida, gente, que é o Elissa Abelé Parfum. Quem vem acompanhando o meu canal há um tempo sabe que são, meu Deus, amores. E quando eu realizei o maior sonho da minha vida, vamos lá, seguidores, seguidoras antigas, o maior sonho da minha vida foi ter ainda um show do Roberto Carlos, né? Eu até fiz vídeo aqui no canal no dia que eu fui no show, chorei demais. E eu, quando eu realizei esse sonho, eu tava usando um decant que eu tinha do Elissa Abelé Parfum, tá? E agora, gente, o Lulu foi o primeiro inspirado nele que eu realmente achei bom. Por quê? Eu tinha provado da O'Hana Kamehal. Ih, gente, pode falar? Vai parecer competição. Bom falar. Tinha provado esse. Tinha provado um que eu não lembro agora. Eu sei que é com o V. Não lembro se é Vienzo ou Valentino Viegas, mas é um dos dois. E provei o da Brand também. Eles são ardidos. A flor de laranjeira deles não é a mesma flor que tem no Elissa Abelé. Aquele cheiro de flor cremosa com mel. Um cheiro fino, bem feito, elegante. Parece o Lille Le Parfum. Aquele Lille caro do Boticário, né? Aquele de 300 reais. Mas, assim, os contratipos do Elissa Abelé não ficavam confortáveis. Então, eu falei, ah, não vou comprar mais nenhum porque eu não vou gostar. E aí, chegou o Lulu. E o Lulu tá perfeito. Ele tem a cremosidade e a delicadeza que tem no perfume importado. Tá? Eu achei muito fiel. Muito mesmo. Ele tá um pouquinho mais sintético. Óbvio. Senão, você não tem motivo do outro ser tão caro, né? Se fosse 100% idêntico. Mas, assim, em relação aos outros inspirados que eu provei, esse tá delicioso. E esse passa pelo importado. Os outros não passam. Os outros são pesados, sabe? São fake demais. E esse daqui tá muito bom, tá? Então, gostei muito. Também foi meu segundo favorito. Claro que são dois perfumes favoritos pra mim. Na minha vida, né? E os contratipos estão muito bons, tá? Os inspirados, né? Então, o Lulu também foi meu segundo. Aprovadíssimo e delicioso. Meu terceiro favorito foi o Nise. Só que, assim, o Nise, eu acho que ele é... Eu acho, não. Ele é um autoral, tá? Eu até comentei dele em outro vídeo. Eu amei o Nise demais. Foi meu terceiro, sim, favorito. Ele é muito intenso, muito forte. E ele, embora seja autoral, eu diria que ele é um flunker. É, minha cabeça. Ele é um flunker do Good Girl. Porque tem aquele floral amadeirado gostoso que eu sinto no Good Girl. Aquele dulçor cremoso também. Mas ele tem um cheiro também de shampoo, tá? Um Good Girl banho. Versão banho. Ele tem também um cheiro de shampoo de frutas. Então, ele ficou diferente. Mas ele me lembra o DNA lá no fundo do Good Girl, sabe? Tá muito gostoso. Quem gosta do importado, com certeza, vai gostar desse. Mas esse não foi feito pra ser uma inspiração nem nada, tá, gente? Mas acho que vai agradar a quem gosta do importado. Ele tem um cheiro doce, amadeirado e fresco. Tudo junto e misturado. Então, ficou muito bom. Com fixação e projeção altíssimas, tá? Esse aqui projeta muito. Ai, não comentei. O Lulu também projeta muito, tá? Só o Madrid que eu acho que tem a projeção mais delicada até agora. Mas esses dois aqui projetam muito. Vou dar uma acelerada porque tem muito perfume pra mostrar. Vou agora pro meu quarto favorito, que foi o Mitane. O Mitane é inspirado no My Burberry. Que é um perfume que eu não conheço, então não sei dizer se tá parecido. Mas já foi o meu mais usado até agora. Já foi o que desceu mais. Porque ele tem um floral super gostoso. E ele combina mais com o meu estilo de vida. Então tá sendo mais fácil pra eu usar. Eu tenho um estilo de vida diurno, gente. Então, assim, meus afazeres são mais casuais. Então, assim, usar um perfume, às vezes, que só funciona à noite, é ruim pra mim. Mas aqui, dos que eu já mostrei pra vocês, eu consigo usar todos durante o dia. Mas eu sinto que eles são perfumes pra eventos. Assim, sabe? Que eu quero estar muito cheirosa. E no dia a dia, eu quero aquele cheiro mais básico. Sabe? Não que chame a atenção. E o Mitane, ele é um floral frutado. Então é um cheirinho básico. Muito gostoso. Muito cheiroso. Azedinho, suculento, fresco, um floral delicado. Não vou contar esse detalhe. Mas alguém gostou muito. Alguém próximo a mim. Elogiou muito. Então é um perfume que é fácil de agradar. É fácil de gostar. Não tem tempo ruim pra ele. E fica e se projeta super bem. Deixa um rastro muito bom. Tem um cheiro de natureza, assim, de limpeza. Não é estilo princesinha, não. Mas ele tem esse cheiro de flor, né? De moça. Sabe? De juventude. Ai, é bem gostoso. Me lembra a primavera, virou. Muito bom também o Mitane, tá? Foi o quarto que eu mais gostei. Quatro que eu mostrei. Já estão fora das caixas. Porque eu tô deixando pra eu usar mesmo no meu dia a dia. Porque eu amei. Agora, esses outros aqui são muito bons também. Mas eu não tenho espaço pra deixar tudo fora da caixa. Então ainda estão na caixa. Mas aqueles foram meus quatro favoritos. E aí, em quinto, foi o Victor Ri. Que ele é inspirado num La Vie et Belle. Deixa eu ver qual é o La Vie. Porque eu também não conheço esse La Vie. Tá? Então deixa eu ver. Aqui, gente. Ele é inspirado no La Vie et Belle Leclerc. Esse Leclerc eu acho que eu só conheci por contratipo. Então também não vou saber dizer. Agora, olha que legal esse detalhe aqui da abertura da caixa da Tera. Gente, eles abrem aqui, ó, puxando. E o perfume fica aqui dentro. Eu achei tão legal, cara. Fica tão bonito. Né? Fica uma coisa assim bem fina. E eles vêm todos no plástico, tá? Eu mantive aqui, ó. Vêm todos no plástico. É registrado pela Anvisa, tá bom? Aí aqui também tem o site. Tudo bem certinho na caixa. Tem lote, tem validade, tem componentes. Muito certinho. Tudo bem bacana. E aí, gente. O Victor Ri, ele é já bem romântico, tá? Vou até borrifar aqui que o ventilador tá levando. Ele é bem romântico. Ele é mais doce. Mas ele também é bem floral. Não é aquele perfume doce gourmand. Ele é um floral doce, tá? É um perfume também super fácil de agradar. Ele tem... Esse é mais princesinha por ser mais docinho. Mas eu também diria que ele é um floral casual. Tá? É um floral também pra um passeio. Pro dia a dia. Pro trabalho. Não é super doce, mas é mais doce. Mais doce do que o Mitane. Por exemplo. Mas não é tão doce quanto o Madri. Sabe? Ele é um doce floral. Tem aquela sensação de sabonete, de flores, sabe? Com um toque de fruta doce ou de baunilha. É muito gostoso também. E é bem fácil de usar. De agradar. Então também fica perfeito pro dia a dia. Então ficou aqui no quinto lugar. Bom, como eu estou muito na vibe do Good Girl. Em sexto ficou o Petit. Que é o Good Girl Leger. É que é muito gostoso. Porque é aquele Good Girl com doce de leite. Eu diria, gente, que o Petit, ele tá um Good Girl com leite condensado. Sendo mais exato. Porque eu sinto um sor diferente do que eu sinto no Leger. Sabe? É um doce ainda mais gostoso. E ele também tá um pouco mais amadeirado do que o Good Girl Leger fica em mim. Tá? Então é uma versão. Esse não tá tão fiel quanto os outros que eu mostrei pra vocês. Eu acho que ele tá mais forte do que o Leger. E tá com esse dulçor que em vez de puxar pro doce de leite, eu achei que puxou pro leite condensado. Mas muito gostoso. Um floral amadeirado na base do Good Girl, né? Com esse cheiro de doce de leite ou leite condensado. Um cheiro de doce, né? Achei também que tá muito cheiroso. Só que ele fica bem amadeirado. Ele chega a ficar com aquele azedinho que alguns perfumes amadeirados deixam, né? Ele tá bem intenso na minha pele. Também tá exalando muito. Esse aqui eu já achei que ficou um pouco mais invernal. Por exemplo, o Nise, como tem aquele cheiro frutado de shampoo, mesmo sendo forte, eu consegui usar no calor. O Petit, eu acho que eu só conseguiria usar à noite. No calor me enjoaria, tá? Porque ele tem muito dulçor e muito amadeirado. Ficou muito intenso, mas tá fabuloso. Então também gostei, também indico, mas esse tá bem forte. Então mais pro friozinho ou pra noite. Débora, em sétimo. O Débora, ele é o Good Girl mesmo, tá? Inspiração do Good Girl. Esse tem um frasco diferente. Não entendi por quê. Mas esse tem um rótulo diferente. Ele é todo azulzinho aqui. A caixa também, ó. E ele tá demais. Gente, demais, 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 demais. Olha, poucas vezes eu gostei tanto de um inspirado do Good Girl quanto eu gostei do Débora. Por quê? Ele tem aquela mesma suculência de frutas que tem no Dezel azul. Na verdade, no Dezel roxo da Rino D, que é o inspirado no Good Girl. E assim, no próprio Good Girl eu sinto muitas frutas vermelhas, né? Aquela saída com frutas vermelhas. Só que no Dezel são frutas, assim, mais suculentas. Não são tão doces. E eu senti aqui também no Débora. Então a saída é um frutado que não é o mesmo frutado do Good Girl. Mas eu particularmente achei mais cheiroso. É um frutado mais suculento e envolvente naquele frutado melado, sabe? Então ele fica muito gostoso. Tem abertura diferenciada e depois ele fica bem similar ao importado. Com a fixação excelente. Esse aqui, gente, de todos, é o único que eu senti deixar um óleozinho na pele. Tá? O que indica que ele tem um pouco mais de essência ou uma essência mais pesada, né? E isso acaba fazendo com que ele seja muito intenso, fixe muito. Então o Débora foi, assim, altamente marcante. É um perfume pra grudar por dias. E ele fica no travesseiro. Tá? Eu aprendi com uma seguidora a dar uma borrifada na nuca agora. Quando eu uso perfume, sabe? Chego aqui, assim, borrifo. E aí, por conta disso, quando eu deito ou encosto no sofá, no carro, meu perfume gruda. Tanto que eu tô recebendo esse tipo de... Já fica a dica aí se você gosta de deixar arrasto. Eu tô recebendo muito esse tipo de comentário. Assim, ah, e seu perfume ficou em mim? Seu perfume ficou no carro? Não sei se vocês gostam disso. Porque vocês podem sentir, ai, fui invasiva e tal. Mas eu senti que foi depois que eu comecei a borrifar a nuca. Porque aí, tipo, eu me encosto ou a pessoa me abraça, sabe? E aí eu fico com cheirinho. Então eu fiz isso com o Débora e recebi esse tipo de comentário. Ah, e seu perfume ficou no carro? Falei, bom, se isso for bom, que eu te falo qual foi o perfume. O oitavo, gente, foi o Viena, que também é diferente. Olha, ele tem o frástico vermelho. E ele é o inspirado do Scandle. Super delicioso. Aquele cheiro... Ai, gente, o Scandle é muito sensual, né? Ele é a sensualidade de todos os perfumes importados... Oi, eu borrifei pra longe. De todos os perfumes importados. Que eu já senti até hoje. E eu acho que o Scandle é o que tem essa vibe, assim... Nossa, que delícia. Mais sensual. E eu sinto isso no original. E eu sinto muito ainda mais no Scandle à Paris. É uma sensação ácida, cítrica. Junto com um rastro, assim, muito delicado. Mas fininho, amadeirado. Não sei se todo mundo sente. Porque geralmente as pessoas sentem só mel. Mel, mel, mel. Mel é flor de laranjeira. Mas eu sinto isso no Scandle e também no Scandle à Paris. E eu senti aqui no Viena. Eu até acho que ele tá me lembrando mais o à Paris do que o EDP. Que é muito melado. Tem muito mel. Esse tá mais confortável, tá? Então o mel dele tá um pouco menos pronunciado. Tá? Um cheiro, assim... É doce. Bem doce. Mas tá mais confortável do que geralmente o Scandle... Sabe? Os inspirados no Scandle. Porque o Scandle, legítimo, não é tão doce assim, não. Na minha pele. Na minha opinião. No meu olfato. E os inspirados ficam muito melados. O da La Rive, meu Deus. É muito melado. Então eu gosto quando o inspirado fica menos doce. E esse daqui tá assim. Tá menos doce. Tá com uma floralidade maior. Tá muito gostoso. Aí, gente. Eu já perdi as contas. Mas acho que é o oitavo ou o nono. Já vou parar porque eu perdi as contas. É o Gade. O Gade é inspirado. Eu espero que seja Gade. Vai que é Gade. Acho que é Gade, né? Porque não parece nomes em inglês, não. Eu espero que não. O Gade é inspirado no Olimpia. E também é um perfume que eu tenho amado nos últimos tempos. Que eu sou de fases. Mas eu tenho gostado muito do Olimpia. Ele tá muito gostoso. Tá um docinho. Super confortável. Eu não sinto exatamente aquele salzinho do Olimpia. Só que pra mim isso é até positivo. Porque o sal do Olimpia acaba me enjoando. Eu acho que ele até tem. Ele até tem, gente. Mas não tá tão pesado. Então acho que é isso, tá? Porque eu sinto, sim, aquele salgadinho. Eu sinto. Só que não tá tão pesado quanto o do Olimpia mesmo, né? Que acaba ficando um pouco enjoativo. E eu tô gostando muito desse cheiro, assim, mais floral, doce, intenso. Esse cheiro mulherão mesmo, tá? Eu tô numa fase que eu tô gostando dos perfumes mulherões. Como eu falei, eu fico variando. Às vezes eu tô no floral princesa. Às vezes eu tô no perfume doce, gourmand. Às vezes eu tô no mulherão. Então tô na fase mulherão. Então o Olimpia tem sido um perfume que eu tenho até usado, tá? Eu usei duas vezes pra ir a shows, assim, à noite. O Olimpia original. E eu tô gostando muito também do como o gado fica na minha pele, tá? Acho que ele tá um pouco mais suave. Então se você acha, assim, ah, o Olimpia me enjoa, me dá dor de cabeça. É muito forte. É uma opção mais suave, tá? Mas muito boa. Com fixação e projeção ótimas também. Então um floral doce, com uma pegada meio assabonetada, né? E esse salzinho que dá essa temperada, assim, deixa ele mais sensual. E o Roma, gente, é um perfume que eu não conheço a sua inspiração. Que é o Tiffany Coe. Tá? Tiffany Coe. Não conheço. Mas eu achei ele cheiroso. Não foi, assim, né? No top 5. Mas achei ele muito bom também. O Tiffany, perdão. O Roma, ele... Que eu não conheço o importado, né? Ele é bem floral. Bem floral frutado. Mas ele tem alguma coisa no fundo que é tipo um fundo seco. Não tem alguns perfumes que são assim? Tem um fundo seco e terroso? Ele tem. Ele é muito cheiroso. Mas alguma coisa nesse fundo seco dele me incomodou. Ele é adocicado. Um frutado adocicado. Com esse fundo rascante e terroso, tá? Não sei se o importado é assim. Achei ele diferente. Achei um perfume de fada. Aquele perfume meio místico. Misterioso. Mas é bem cheiroso. Agora, o desempenho dele foi o mais baixo de todos que eu experimentei, tá? Ele durou, na minha pele, assim, umas 4 horas. Os outros todos passaram de 4 horas. E a projeção dele também é levinha, sabe? Aquele perfume que você fica procurando. Então, esse aqui não foi tão favorito por isso. O cheiro, talvez, até poderia ter subido algumas posições. Mas eu acho que porque ele foi mais suave na minha pele, eu não senti tanto aí. Não foi tão apaixonante. Mas ele é bem gostoso também, tá? Mas não foi, assim, amor, por aqui, não. Mas é um bom perfume. Gente, eu queria ter experimentado algum perfume masculino, né? Então, eu pedi o NYX, que é o inspirado no One Million, tá? É um dos perfumes masculinos que eu mais gosto. Porque ele tem uma suavidade que eu acho que deixa ele bem casual. Ele fica, assim, ótimo pra qualquer momento do dia. Gente, que cheirinho gostoso. É um cheirinho, assim, nossa, hein? Que dá vontade de agarrar e, ao mesmo tempo, não é tão sensual. Ele é um cheiro básico. Cheiro de homem limpinho, assim, sabe? Mas ele tem um adocicado. E eu amo perfume adocicado também pra os homens, tá? Um cheiro masculino adocicado. Ele não tem aquele cheiro batido de pós-barba, né? Que todo perfume masculino tem o mesmo cheiro. Ai, cheiro de pós-barba. Ou então, um cheiro amadeirado e doce, pesado, que fica noturno. E o NYX, né? E o One Million, eles são perfumes, assim, que tem um frescor adocicado. É um cheiro mais de perfume, né? Que não é um cheiro de... É um cheiro suave, é isso. É um cheiro suave, tá? E ele tá muito delicioso. Adocicado, igualzinho o One Million. Com esse frescor no fundo. Então, um perfume confortável. Que eu acho que meninas podem usar, sim. Porque ele fica adocicado. Mas, sei lá, ele me lembra um pescocinho de homem, né? Porque eu sinto muito esse cheiro dos meninos. Então, eu quis experimentar. Também tá fixando e exalando super bem. E é um cheiro muito gostoso, assim. Um cheiro que, por exemplo, indicaria pra adolescentes que querem começar a usar perfume. Ah, tem 13 anos, 12, 13 anos. Ah, quero usar um perfume. Às vezes, você vai dar um perfume que vai ficar muito másculo pra ele, sabe? Pesa um pouco, não combina. Eu digo porque eu dou aula pra adolescente. Então, muitas vezes eles carregam, assim, esses perfumes muito fortes, né? Ou tá pegando do pai, ou comprou, ganhou, sei lá. E eu acho que não orna, sabe? Eu olho assim e falo, pô, não combina. Agora, o One Million, o NYX, eu já acho que combina mais com o adolescente. Que tá querendo virar ominho. Mas, assim, fica estranho com perfume muito forte. Esse daqui, pra mim, tá na medida certa do perfume masculino que eu gosto. E aí, gente, o F, eu já conhecia. É inspirado no Coco Mademoiselle. Ele é todo diferente. Ele é o mais trabalhado, ó. Mas também tem o mesmo esquema de abertura aqui da caixinha. E o frasco dele também é diferente, né? Ele tem um frasco muito lindo. Parece o Sublime da Avatim, né? Olha que lindo o frasco. E ele é um inspirado muito bom, muito... Nossa, ele é pesado. Muito bom no Coco Mademoiselle. Gente, agora eu senti o ventilador, tá levando tudo. Na hora que eu borrifo, tá vendo? Na bruminha e indo embora. E eu fico assim, volta. Gente, ele é muito bom. Mas eu já tinha conhecido ele antes porque eu ganhei presente da Lívia, tá? E achei muito gostoso. É um dos melhores inspirados no Coco Mademoiselle que eu já senti, né? Inclusive, ela me deu falando isso. O Sublime é muito parecido. E é mesmo. Porque o Coco Mademoiselle, ele é bem intenso. Ele é bem doce. Na minha pele, na minha perspectiva. E eu sinto o F assim, tá? Bem doce e intenso. Então, quem gosta daquele cheiro de floral branco, cítrico, com bastante patioli e baunilha do Coco Mademoiselle, vai gostar muito do F. Fixação e projeção a perder de vista. Muito forte, marcante. Esse já acho também um perfume que me remete a eventos. Mas também é um perfume que a gente consegue usar no dia a dia. Porque tem frescor, tem floral. Gente, é muito lindo, tá? Eu amei. Terra, essa coisa dessa abertura de caixa, assim, tá um diferencial. E sabe o que eu achei mais legal? Se vocês forem lá no site da Terra, vocês vão ver que tem muita promoção. Então, por exemplo, o Madri, que eu amei, ele tava custando, né? Pelo menos quando eu vi lá na promo, R$77 e ainda temos cupom de desconto. Então, vai ficar bem legal, tá? O Madri é o meu favorito, é o meu número 1. Então, indico de olhos fechados. Eu pretendo comprar mais um. Porque, sei lá, né? Às vezes as marcas acabam descontinuando, não faz tanto sucesso. Eu não vejo falar tanto, assim, do Mon Guerlain. Então, assim, se você gosta, compra umzinho lá, vai. Que é pra eles verem que tem saída. Porque eu não quero que descontinue esse perfume, não. Eu amo muito. E aí, pra fechar, gente, o Iráclia. Ó, Iráclia, ele é bem antigo, né? Eu tava vendo que eles lançaram ele em 2011. E ele é inspirado no La Vie et Belle. Agora, eu confesso que a abertura dele... Eu tô com ele aqui, ó. Ele lembra, sim, o La Vie. Mas a abertura dele tem tanto patchouli que acabei pensando que era o Angel. Eu até borrifei e falei assim, ai, nossa, ele mandou o Angel. Mas não, é uma inspiração no La Vie, tá? Na evolução eu senti que era o La Vie. Mas, gente, muito patchouli. Então, esse eu preciso dizer, assim, não tá muito similar aqui na minha perspectiva, na minha pele, porque o patchouli tá exagerado. Então, pra quem gosta de um La Vie com muito patchouli, vai gostar do Iráclia. Mas é um perfumão. Fixa muito, projeta muito. Mas pro meu gosto, pessoal, que não gosta tanto, assim, desse patchouli, né? Por isso que o Angel é um dos meus perfumes que eu... Um dos perfumes, assim, que eu mais detesto. Não gosto do cheiro dele. É porque o patchouli, pra mim, lá tá exercebado. Então, aconteceu aqui isso. Deve eu sentir que o Iráclia veio com muito patchouli. E aí, não ficou tão gostoso. E eu amo o La Vie. Eu acho o La Vie delicado. Achei que esse ficou pesado demais com a presença do patchouli. Tá bom, gente. Então, essas foram as minhas percepções. Então, o único, assim, que não foi tanto a minha vibe. Foi o Iráclia e o Roma, né? Que é o do Tiffany Coe. Não foi algo, assim, apaixonante. Os demais todos estão aprovadíssimos. O meu amor aqui, já até falei pra vocês. E indico de olhos fechados esses quatro primeiros, né? Porque, gente, são simplesmente fabulosos. São os que eu estou usando mesmo, assim, no meu dia a dia, tá? Lulu, Madrim, Tani e Nise. Eu acho que quem tem o gosto parecido com o meu pode se julgar que vai amar. Então, esses já estão até fora da caixinha que é pra eu usar. Gostei desse volume desse frasco. É um frasco resistente. E tem um rótulo também lindo, ó. Resistente. Então, dá pra levar na bolsa de boas. Olha como é que é bonito esse aqui. Ai, eu achei bem legal. Assim, aquele minimalismo elegante, né? Parece perfume de nicho. Ai, gente, é isso. Eu amei fazer esse vídeo. Amei conhecer tanto perfume bom. Copom de desconto tá na tela pra vocês. Gratidão por mais um vídeo. Eu espero vocês no próximo vídeo desse canal. Então, um beijo bem grandão. E até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau.